Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Eu sou Marco Figueiredo, seu amigo Marquinho, e quero te convidar para amanhã, feriado de Carnaval, sábado, às 9 horas da manhã, o programa Nossa Voz. Aqui pelo Facebook, Marco Figueiredo Página, ou pela rádio FM 107.1. Amanhã iremos debater, e eu quero muito a sua atenção e a sua participação, um tema que interessa muito a todos os trabalhadores brasileiros, querem mexer com a nossa Previdência, querem dificultar o nosso direito de ter aposentadoria. E é um assunto que interessa a todos. Iremos debater cada ponto, iremos esclarecer todas as dúvidas, e é fundamental que estejamos muito ligados durante o Carnaval, porque eles querem articular no Carnaval, para logo após o Carnaval, colocar em votação, na Câmara dos Deputados, esse projeto que tira o direito do trabalhador. Então, te convido, e te convoco também para participar. Amanhã, às 9 horas da manhã, aqui pelo Facebook, Marco Figueiredo Página, ou pela rádio FM 107.1. Obrigado, até amanhã. Fique com Deus. Fique com Deus.